Oi, aqui é o Helder da comunidade Mapa dos Investimentos e nesse vídeo você vai aprender qual o melhor título público federal do Tesouro Direto para objetivos como viagem, uma troca de carro, objetivos de médio prazo. Mas vamos entender o que é o Tesouro Direto? Tesouro Direto é um programa do Tesouro Nacional desenvolvido em parceria com a B3 para a venda de títulos públicos federais para pessoas físicas de forma 100% online. Existem três tipos de investimentos no Tesouro Direto. Dentre eles são Tesouro Selic, Tesouro IPCA e o que vamos aprender hoje é o Tesouro Prefixado. Os títulos prefixados são aqueles que têm a taxa de juros fixa, ou seja, você já conhece no momento do investimento quanto que vai render. É um investimento ideal para quem quer saber exatamente o valor que receberá ao final da aplicação no vencimento do título. Quais as vantagens de você ter um Tesouro Prefixado? Garante uma rentabilidade fixa. Você já sabe quanto vai resgatar no final. Ideal para metas de médio e longo prazo. Como é que você faz para fazer esse título? O primeiro passo é ter uma conta em uma corretora. Você pode utilizar uma corretora, qualquer corretora que estiver cadastrada no CVM. Inclusive aqui tem um link da CVM com as corretoras cadastradas, tá? Todas as corretoras da CVM cadastradas. Se você já tem uma que utiliza e gosta, continua com ela. Mas a que eu vou te indicar é a Orama Investimentos. Você coloca aí no Google Orama, vai aparecer o site. Clica, aí você vai abrir a sua conta. Depois que você abriu a sua conta, o próximo passo é você transferir dinheiro lá para a conta. Porque para poder fazer o investimento no Tesouro, você precisa ter o dinheiro lá na conta da corretora. Aí você manda o dinheiro para lá através de um TED. Como é que você faz TED? Através do teu banco tradicional ou você pode fazer um TED gratuito. Se você tiver conta no Nubank, se eu tiver conta no Banco Sofisa Direto ou se você tiver conta no Banco Inter. Essas instituições financeiras, elas não cobram TED, tá bom? Então, aqui eu vou deixar o link com o vídeo onde eu ensino como fazer um TED gratuito. Beleza! Fez o TED, o dinheiro vai estar lá disponível na tua conta da corretora. E qual que é o próximo passo? É você acessar o site do Tesouro Direto. Então, nesse site aqui, tesourodireto.com.br, você vai clicar ali, vai colocar o seu CPF, vai colocar a sua senha e vai entrar no site. Vai apertar em investir. Nessa tela, investir, vai aparecer aí para você agora todas as opções de títulos públicos federais. Você vai escolher esse aqui, o Tesouro Prefixado. Clica nele. Quando você clica nele, percebe que aqui no canto superior direito, te levou para um carrinho, como se fosse um carrinho de compra. É que foi enviado o teu título para lá. Aí você clica no carrinho. Nessa tela, você coloca o valor que você quer investir. Dá para começar com qualquer valor. Nesse caso aqui, a gente está falando de partir de 30, 40 reais. Já dá para iniciar. Então, você seleciona o valor que você mandou lá para a conta da corretora, que você fez o TED. E aí, aperta em investir. Pronto. Apertou em investir. Em dois dias úteis, o dinheiro já vai começar a ter a variação. A variação. Ponto de atenção para você no Tesouro Direto. Esse investimento vai te entregar essa rentabilidade fixa que está aparecendo na tela quando você está olhando. Hoje eu estou gravando um vídeo, é uma rentabilidade. Mas quando você for olhar agora, vai ser uma outra rentabilidade. Então, essa rentabilidade é garantida. Porém, ela é garantida se você levar até o final, até a data de vencimento. Então, você precisa levar até a data de vencimento. No meio do caminho, vai ter oscilação para cima e para baixo. Então, você vai ver que tem mais dinheiro, menos dinheiro, mas não tem nada de errado. É importante você saber que tem que levar até a data de vencimento. Se você não pode levar até a data de vencimento, assiste esse meu vídeo aqui, que eu falo do Tesouro Selic, que é aquele investimento que você pode sacar a qualquer hora. Bom, dito isso, o Tesouro Prefixado é um bom investimento para você iniciar para objetivos de curto e médio prazo. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, aperta no botão de gostei, se inscreve no canal e tem um botão para você compartilhar. Pega o link desse vídeo e compartilha lá no grupo do WhatsApp com todos os seus amigos, que você sabe que precisam aprender a investir para não depender somente da renda de trabalho e conquistar a liberdade financeira. É isso, um abraço e eu te vejo no próximo vídeo.